Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo aqui, um tema hoje falando, neste momento falando sobre Bernardo Souza e Bruna Gomes. Um casal que a gente sabe que está junto há algum tempo já, né? Se conheceram em Portugal, lá no reality em Portugal. A Bruna é brasileira, ex-namorada de seu Dom Felipe Neto e parece que estão bem, estão vivendo um romance, nós vamos ver as energias dos dois, como é que estão nesse momento. Atualização sobre Bernardo Souza e Bruna Gomes, como é que está esse casal? Ah, meu Deus, eu detesto quando acontece isso. Pensa, eu vou até pegar outro tarô porque eu não vou abaixar para acabar. Ainda bem que eu deixo vários tarôs aqui em cima. Vamos lá? Bruna Gomes e Bernardo Souza, como é que está esse relacionamento com esse tarô? Bruna Gomes e Bernardo Souza, Bruna Gomes e Bernardo Souza, como é que está este relacionamento, Bruna e Bernardo? Como é que eles estão? Estão bem? Não estão bem? Pode ser que a Bruna esteja pensando em alguma viagem, não sei se ela já está programando uma viagem ou se já viajou. Existe uma conversa entre eles sobre gravidez, algo que ela, sabe, ela julga que nesse momento ainda não é o momento para ela não, tá? Muito pensativa. Valete de ouro. É, ela pode não querer, mas ela tem que tomar cuidado para não engravidar, que a Valete de ouro fala de filhos, tá? Então, vamos lá. Previsão para Bruna e Bernardo. Eles estão bem, gente, as de copas, a força. Então, existe atração, existe sentimento verdadeiro, existe um bom entendimento entre os dois, tá? Pode ser que eles estejam se preparando para viajar ou já viajaram, alguma coisa assim, tá? Não sei se eles ainda estão no Brasil ou se já foram para Portugal, porque estavam no Brasil um tempo atrás aí, ele visitando a família dela. Foi a última vez que eu vi. Como vocês sabem, eu não acompanho. É até bom que assim eu não me influencie. Existe um papo de gravidez que ela pensa, mas, sabe, ela acha que ainda não é o momento, ela julga que por enquanto não, né? É muito pensativa quanto a isso. Existe sim um papo forte aí de gravidez. Mas aqui no corte diz assim, ó, que mesmo ela não querendo, ela tem um bom cuidado, tem uma possibilidade de gravidez, tá? Então, Bruna e Bernardo continuam bem. Deixa eu ver aqui o romance índio. Pode falar de Bruna e Bernardo. Eles devem ficar nessa movimentação de ir e volta, tá? Existe um desejo grande por uma gravidez e tal, mas eu acho que a Bruna é quem mais faz uma objeção. Acha que ainda não é o momento. Eita, olha, eles estão pensando em casar, tá, gente? Estão pensando em casar. Talvez seja isso. Bom, sim, estão pensando em casar, mas estão deixando a coisa fluir naturalmente. Eles estão tentando se familiarizar com as famílias, né? Com os costumes, cada um foi criado de um jeito diferente. Mas aqui diz que é uma intenção muito forte, tá? Eles acreditam no amor, eles acreditam que podem viver essa relação. Existe um desejo de filhos aqui. Uma possibilidade grande, talvez, pro ano que vem, tá? Alguma coisa aconteça. Talvez ano que vem, em casamento, daqui a uns quase um ano, um ano, não sei. Existe um planejamento de casamento aí. Então, assim, eu não vejo aqui um corte na relação, tá? Muito pelo contrário. Eu vejo eles bem. Pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer alguma coisa no percurso. Mas se gostam, em intenção de casar, de ter filhos, papo de crianças. Aqui, tá? Então, assim, uma boa perspectiva para esse relacionamento. E a gente fica como? A gente fica feliz de ver um casal se entendendo. Bruna sofreu bastante. Eu não sei o Bernardo porque ele é português. Eu não sei da história dele. O Bruno, eu não sei mais ou menos. Sofreu bastante com o término lá com o neto, né? Parece que pegou ela meio de surpresa. Foi uma coisa meio repentina. Mas ela conseguiu catar os capos dela. E encontrou o Bernardo aí no percurso. Que foi maravilhoso. Que veio trazer essa força e essa renovação na vida dela. Então, parabéns, Bruna. Parabéns, Bernardo. Desejo tudo de bom para vocês marcar. A data do casamento avisa pra gente ir lá comer bolo, né? Eu adoro o bolo de casamento. Adoro o bolo de casamento. Adoro festa infantil. Oh, meu Deus. O mercado de docinho, né? Não. E é isso, gente. Estou muito feliz aqui com eles, tá bom? Qualquer coisa, qualquer novidade sobre Bruna ou Bernardo. Ou os dois juntos a gente volta pra mesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.